O chapa de ouro, confirmação dos céus! Mãe, por favor! Que grande demora! O que que eu te falei? Olha aí! Olha, seja bem linda! Eu falei pra ela, o que você conseguiu? Ela falou, sei lá, onde ela congregava, explicou pra mim, eu falei, mas quando você louva pra mim é tudo! Eu vim trazer ela pra louvar pra você, pra ler, pra louvar, Olha aí o meu coração, tá? Essa é a minha, é o último dia! Nossa! Acredite, é hora de vencer, essa força vem de dentro de você, você pode até tocar no céu, se crer, acredite que nenhum de nós já nasceu com jeito pra super-herói, nossos sonhos a gente é quem constrói, Revencendo os limites, escalando as fortalezas, conquistando o impossível pela fé. Pela fé, é campeão, vencedor, Deus das asas, faz teu voo, campeão, vencedor, essa fé, quem te faz em paz, te ver, te mostra o teu valor, escuta, tantos recordes, você pode quebrar, as barreiras, você pode ultrapassar, e vencer, e vencer, campeão, vencedor, Deus das asas, faz teu voo, campeão, vencedor, essa fé, essa fé que te faz em paz, te ver, te mostra o teu valor, o teu valor. Aplausos Aplausos Ai que linda, O que oachado já abriou? É, a OK, Obrigado.